Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estou chegando aqui trazendo novas informações para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Pessoal, está liberada aí a data do 13º salário, da primeira parcela de saque, calendário completo dos aposentados e pensionistas. E tem mais informações úteis de última hora que a gente recebeu aqui, a nossa equipe juntou e compilou para trazer para vocês, tá? E também eu quero que você veja essa matéria, que o governo federal anunciou uma nova portaria e a prova de vida do INSS está cancelada para sempre, pessoal. Então tudo indica que a prova de vida agora vai mudar, vai ter uma nova maneira de ser feita, tá? É isso mesmo, o exame dos mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas para garantir o benefício está cancelado presencialmente. Você não precisa mais ir até a agência para fazer essa comprovação de vida, houve mudanças, tá? E nós vamos descobrir as últimas informações aqui referentes ao INSS, também esses assuntos que a gente acabou de falar aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS, o seu canal de notícias oficial. Amigos e amigas, vamos começar aqui com as informações de hoje. A gente tem notícias maravilhosas para tratar aqui sobre o INSS, sobre o seu benefício. A primeira parcela do 13º salário com decisão do governo federal, com antecipação para aposentados e pensionistas. E vamos acompanhar todas as mudanças da prova de vida, né? Eu já convido você a assistir essa live até o final para ficar por dentro de todas as novidades que hoje são mais do que especiais. Então, vou pedir para o editor soltar a vinheta e na sequência eu volto aqui para conferir junto com vocês essas novidades. Solta a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos e amigas, estamos de volta nesse momento. E vamos já dar início a esse boletim informativo com a notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Antecipação do 13º salário dos aposentados, né? 606 reais na conta dos beneficiários do INSS. Então, presta muita atenção nessa informação. Você que ainda não sabe, se você já sabe dessa informação, aguarda mais um pouquinho para conferir as outras novidades. E já vai interagindo, deixando seu comentário aqui embaixo. Com o início do novo calendário de pagamentos dos benefícios a aposentados e pensionistas, já com a nova tabela salarial reajustada em 10,16% pelo INPC, o INSS já divulgou também o calendário de pagamentos das duas parcelas do 13º salário para 2022. O salário extra é previsto em lei para quem recebeu ao longo dos últimos 12 meses aí benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão, tá bom, pessoal? Com a publicação do decreto número 10.410 feita no Diário Oficial da União em junho de 2020, o calendário do 13º salário do INSS define o pagamento da primeira parcela para o mês de agosto, a setembro e a segunda de novembro a dezembro, juntamente com a folha de pagamento do benefício do mês correspondente, né, pessoal? Então a gente consegue acompanhar que houve, sim, uma antecipação por parte do governo federal e do INSS, não como o adiantamento de 2020 e 2021, porém uma leve alteração que vai trazer a primeira parcela do 13º salário, já para o início do segundo semestre de 2022. Já a segunda parcela, aí sim, será paga no final do ano, né? E agora eu quero saber a sua opinião, a opinião dos aposentados e pensionistas, comenta aí embaixo, deixa escrito se você gostaria de receber o 13º salário, como nos anos anteriores, né, na metade do ano, para adiantar alguma conta ou pagar alguma dívida aí, ou se você prefere mesmo receber no segundo semestre para conseguir organizar melhor as suas finanças aí no final do ano. Escreve aí embaixo nos comentários, vai interagindo, porque agora a gente vai passar para a próxima informação, e agora sim, importantíssima! Vamos falar das mudanças na prova de vida do INSS, uma nova portaria foi assinada pelo governo federal, vai mudar tudo no exame dos aposentados e pensionistas, e você confere todas essas informações agora, tá? Mas primeiro eu vou pedir para você, meu querido amigo beneficiário da Previdência, que acompanha essa live nesse momento, convido você aí a se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, porque já são mais de 200 mil aposentados e pensionistas do INSS, que fazem parte do nosso canal, e claro, nós vamos aqui sempre trazer as melhores informações para você, sempre manter você muito bem atualizado, e tudo isso totalmente de graça, né? E ainda por cima, você ajuda nas causas, nas lutas que nós travamos, para conseguir uma melhor qualidade de vida aí, para os aposentados e pensionistas do nosso Brasil, tá pessoal? O governo federal acabou com a exigência de prova de vida presencial para aposentados e pensionistas, e outros beneficiários do INSS. Agora o procedimento será feito de forma automática, por meio do cruzamento de informações de bases de dados públicas, federais, estaduais e municipais. A medida atinge aí 36 milhões de pessoas, de acordo com o governo federal. A prova de vida é feita uma vez por ano, por bancos, né pessoal, com o objetivo de impedir fraudes e garantir o pagamento dos benefícios, sem interrupções, né? A portaria assinada hoje, pelo presidente Jair Bolsonaro, do APL, né pessoal, na verdade foi dia 2, eu estou gravando, né, esse vídeo sairá posteriormente a isso, foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, traz novas regras para que o governo comprove que os beneficiários estão vivos, sem que eles tenham que comparecer aos bancos. A presença, né, aos bancos, então, passa a ser opcional aí do beneficiário, né? Serão consultados, por exemplo, registros de vacinação e de atendimentos no SUS, e o sistema de passaporte e de trânsito dos 36 milhões, que não precisarão mais se deslocar aí até uma agência bancária para fazer a comprovação. Mais de 5 milhões de pessoas aí tem mais de 80 anos, de acordo com o governo federal. As mudanças já valem a partir de hoje, mas o INSS terá até o dia 31 de dezembro para concluir a implementação. Até essa data, o bloqueio de pagamentos de benefício por falta de comprovação de vida fica suspenso, então você não precisa se preocupar aí que vai estar perdendo o seu benefício, tá? Ou seja, nós não teremos corte de benefícios por conta da prova de vida nesse ano de 2022. E essa foi uma ótima medida tomada pelo governo federal aí, porque como vocês acompanharam, mais de 5 milhões de idosos aqui do nosso país tem mais de 80 anos, né? Então, eles não precisam se locomover mais para realizar esses exames, e muito menos colocar aí a sua vida em risco, indo até uma agência, né? E quem sabe até contraindo o vírus da Covid, você sabe que quanto maior a idade, mais letal é o vírus. Agora comenta aí, vai deixando a sua opinião, o que você achou sobre esse tema, sobre essa decisão do governo, se você aprova essa medida que foi tomada, então, pelo presidente Jair Bolsonaro. Não se esqueça aí de compartilhar essa live, se inscrever no canal, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas para que elas se mantenham bem informadas. E qualquer dúvida que você tiver, deixa anotado aqui nos comentários, que vai ser um prazer imenso estar te ajudando, estar te respondendo, tá bom? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje, agradeço muito a sua presença, e eu te espero aqui nesse mesmo canal para um próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho